Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não, Ronaldo, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na tarde. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Parei, pensei, passei pra ver. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Eu não, Ronaldo, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na tarde. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eita, piseiro é diferente, e com Abraão, rapaz? Ô, saudade, o porrozinho. A Rocha e o Gustavo Canu. A Leão, meu irmão, aí o Soandrade. É nóis, meu rei. Para o vire do paredão de Santa Tereza. É diferente, tá tudo junto. A letra, o Davi da Bídea. Jonas Davi de Goulart. Eita, vem mais um sucesso aí, papai. É o Daldino, rapeta, e o mal prepara. Bora, Gabriel Peixeira. Tamo junto, Gabriel. Obrigado, uma força, meu rei. O bari tá rolando, ela ligou pra mim. Acordei assustado com uma resaca de jim. Abri a geladeira, peguei uma cervejinha. Gostei no meu story, estou chegando na barrinha. O bari tá rolando, ela ligou pra mim. Acordei assustado com uma resaca de jim. Abri a geladeira, peguei uma cervejinha. Gostei no meu story, estou chegando na barrinha. E o negócio vai ser assim, ó. Mas se solta a pinha na rabeta da novinha. Solta a pinha na rabeta. Mas se solta a pinha na rabeta da novinha. Vai, vai. Mas se solta a pinha na rabeta da novinha. Solta a pinha na rabeta. Mas se solta a pinha na rabeta da novinha. Solta a pinha na rabeta da bichinha. Vitor Romanos e Quinteranópolis. Bora, meu irmão Vitor. Tamo junto, meu rei. A Rocha e João Romba. Advogado, a gente fere. É nó. O bari tá rolando, ela ligou pra mim. Acordei assustado com uma resaca de jim. Abri a geladeira, peguei uma cervejinha. Gostei no meu story, estou chegando na barrinha. O bari tá rolando, ela ligou pra mim. Acordei assustado com uma resaca de jim. Abri a geladeira, peguei uma cervejinha. Gostei no meu story, estou chegando na barrinha. O que, menino? Vai ser só a pinha na rabeta da novinha. Rapinha na rabeta. Vai ser só a pinha na rabeta da novinha. Vai ser só a pinha. Vai ser só a pinha na rabeta da novinha. Só a pinha, a pinha na rabeta. Vai ser só a pinha na rabeta da novinha. Rapinha, a pinha na rabeta da bichinha. Rai, Rafael Pizzaria, Paulo Verão Oriente É nós, Rafaelzinho, tamo junto Eu, parceiro Paulo e o Cedês E a Lagoinha, Bahia, tamo junto, papai Faz o sucesso no Piseiro do Adal Para Salga, Cedês, para Felipe Vieira Olha o Marcos Aurelio, meu engenheiro Tamo junto, papai Olha, amor, é tão difícil de explicar Tô sentindo sua falta E pra mim não sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Eita, Barrosa e Raimundo a pé Arrocha aí, Carretinha do Piaba Tamo junto, paredão do frango Toma do Maranhão de Pérez Olha, amor, é tão difícil de explicar Sem as cidadinhas Sem você não dá Olha, amor, é tão difícil de explicar Eu tô sentindo sua falta E pra mim não sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Atire aí, eu ia ser ruim, rapaz Para Fernando Ribeiro de Castelo do Piauí R7 de história, tem que respeitar Para sempre o CDS Paredão da vida, amiga Tem que respeitar esse palenão JBL Betts, meu irmão Aliboy Para Doutor Aliboy vai ser diferente Um abraço, meu rei, tamo junto Para o Júnior Flê Arrumei uma gatinha Gostosa, gostosa Ela é bem novinha Fogosa, fogosa Hoje é o aniversário dela Tá pronto aqui o presente pra ela Vai daqui, amor, então toma Toma, toma Aqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma O seu presente eu te entrego na cama Amor, então toma, toma, toma Olha, tá aqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma O seu presente eu te entrego na cama Aí, amor Carretinha do Júlio Parceiro Maurício Pé A turma do Maranhão Obrigado pela força, tamo junto, papai Arrumei uma gatinha Gostosa, gostosa Ela é bem novinha Fogosa, fogosa Hoje é o aniversário dela Tá pronto aqui o presente pra ela Vai daqui, amor, então toma Toma, toma, toma Tá aqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma E o seu presente eu te entrego na cama Amor, então toma, toma, toma Tá aqui o presente que cê ama Amor, então toma É desse, toma, toma, toma Vai daqui eu te entrego na cama Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por o de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Ou eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Ou eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por o de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Ou eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir Ou eu te amo Por segundo Por segundo Pizzaria Palmeira Pizzaria Palmeira e Neu Oriente Bora, Rafael É nóis Eu falei Se ele estoura E grava na cabeça Se ele estoura Meu patroce Vem com o Abraão Que é diferente É bom demais Hoje Eu vou sair com a minha galera Saí da rotina Perdi uma bebida Porque afinal O que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido A seguir em frente O que passou Serviu de aprendizado Não é porque a gente Não deu certo Que vai dar Tudo errado Acreditar Que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz Aí Eu posso ser feliz Aqui também Com você Eu sei Com você Eu sei Com você Eu sei Apertura no Abração pra turma dos catas Equipeira no Estamos juntos Obrigado pela força de ser Pra nós JBL Bates Doutor Alibon Estamos juntos Hoje Eu vou sair com a minha galera Saí da rotina Perdi uma bebida Porque afinal O que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Me vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Eu sei Com você Eu sei Com você Mas o coração quer outra Eu só sei Quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do teu corpo É como se eu fosse um erro bom Me agachasse a desculpa Pra você errar de novo Ouvir dizer Que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra Quando você bebe umas coisas E me liga louca Esqueceu Foi porra Pede aí que tá de boa E que seria Palmeiras Novo Oriente Para Rafael Tamo junto Meu rei A rocha e celeste Ele estoura Tamo junto Papai Todo mundo Tá vendo Essa confusão A sua boca Com seu coração Você fala Uma coisa O coração Quer outra Eu só sei Quem tá com a razão É como se a saudade De mim Você é a pele Do teu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa Pra você errar de novo Ouvir dizer Que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra Quando você bebe umas coisas E me liga louca Esqueceu Foi porra Pede aí que tá de boa Valeu Marcos e Aurélio Meu engenheiro Tamo junto Marcos É nóis Para Felipe Pintor Para Naná Fundileiros Vamos com o mundo Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário Vacilão Esse pivete Não te merece não Por isso eu Cheguei E tô querendo Ficar de vez Já fui enganado Também Mas juro que eu Só vou te fazer É É pra um Deixa eu ser pro Deixa eu ser o meu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse pivete Que só te machucou Não sou esse palhaço Que só te machucou Repertório novo na pegada do Abraão Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário, vacilão Esse pivete não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer ver E deixa eu ser o teu amor Não sou esse pivete que só te machucou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te machucou JBL Betis, doutor e boy Tamo junto, meu doutor A Rocha e a Ilson Andrade Tamo junto, meu irmãozinho É em série de história em Castelo do Piauí Meu patrão Fernando Ribeiro Show demais Pra quem era só esqueminha Um laço de fim de semana Por que na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no cirilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo A troca da noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou E o que? Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E você se dá de toda